Olá, alunos do sexto ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, hoje é aula de revisão, tá? A nossa prova está chegando. A matéria da prova são as duas primeiras aulas, as duas aulas que eu dei aqui pelo slide, não vai cair aquela matéria do livro, vai ser para a próxima prova. Então a prova está tranquila, só vocês prestarem atenção aqui na matéria, olhou a questão, olhou aqui no material, vai conseguir fazer a prova, vão conseguir tirar sem, sem problema nenhum, sem, sem. Então vamos lá. Esse aqui, né, essa aqui é a questão certa, a função da física. A física procura descrever, prever e justificar, através de leis, os fenômenos que acontecem com a matéria no decorrer do espaço e do tempo. que é a definição da física, né, o objetivo. Deixa eu mudar aqui. Aqui os ramos de estudo da física, né. A física é tradicionalmente dividida em ramos, cada rama, grupo de estudo, os fatos que apresentam propriedades semelhantes e que podem ser relacionados e descritos por leis comuns, né. Essa é a classificação, né. Cada grupo de estudo é juntado, né, com seus tratados de assuntos semelhantes, né, relacionados, em comum, né. Então a gente viu, né, o ramo da mecânica, o ramo da eletricidade do magnetismo, o ramo da termologia, o ramo da ótica, o ramo da ondulatória, o ramo da física moderna, deixa eu esquecer algum, acho que não. Falei termologia? Falei, né, mecânica, termologia, ótica, ondulatória, eletricidade, magnetismo e física moderna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Tá? Aqui que eu dei a definição de cada ramo, né, e dei alguns cientistas que colaboraram para esse grupo de estudo. Começando com a mecânica. A mecânica estuda o movimento dos corpos e sua evolução no tempo, seus deslocamentos, sobre ação de forças e seus efeitos subsequentes sobre o ambiente. Tá? A mecânica estuda o movimento dos corpos. Pergunta lá, defina o ramo da física mecânica. A mecânica estuda o movimento dos corpos. Ponto. Tá? Se tiver essa pergunta à prova, podem responder só até aí. Aí, se tiver lá também. Na física é dividido em ramos e no ramo da mecânica... Vamos lá de novo. Na física existem ramos de estudos e dentre esses ramos existe o ramo da mecânica. Siste um cientista que foi importante para esse ramo. Vocês vão lá e escolham um desses três aqui, tá? Precisa inventar, caçar outro. Não, escolha um desses três aqui para a gente não ter problema. Daí já fica mais fácil para mim e para vocês. Tá bom? Tem aqui o Galileu. Até o Kepler. Tem o Newton. Aqui o da termologia, tá? Termologia é o... A definição já está bem sucinta, né? Já está bem resumida. Estudos fenômenos relacionados à temperatura e ao calor, né? Aí os cientistas foram importantes. O Carnot, o Bulldog Classius e o Kelvin. Mesma coisa na ótica, né? Estudos fenômenos relacionados com a luz. Os Neo e o Hamilton. Na ondulatória, né? Fenômenos ligados às ondas. As características, as propriedades e comportamentos. Mas também, se for perguntar, vocês podem parar só aqui em ondas, né? Os fenômenos ligados às ondas. Aí os cientistas importantes são o Doppler e o Hertz. A eletricidade e o magnetismo, né? Estudos fenômenos elétricos e magnéticos. Aí está aqui o Maxwell e o Ampère. Mas como a prova é com consulta, né? Então, vocês não vão ter dificuldade de ver os nomes, tá? Só vocês associarem direitinho, né? Olharem direito lá o nome com o que está pedindo na prova. Pode ser em pergunta para vocês ter que escrever o nome ou pergunta de múltipla escolha. Por exemplo, qual das opções abaixo o Max é um cientista que foi importante para a eletricidade e o magnetismo? Eu boto lá. Opção A, Maxwell. Opção B, Doppler. Opção C, Einstein. Opção D, Newton. Vocês vão lá e marcam o Maxwell. Mesma coisa, eu perguntasse as mesmas opções e perguntassem para a mecânica. Você marcava o Newton. Perguntassem da física moderna. Mesmas opções. Você marcava o Einstein. Está aqui. Na física moderna, está a da física desenvolvida no século XX, em que podemos incluir a relatividade, apresentada aqui pelo Aster, e a física quântica, né? Apresentada aqui pelo Planck. E a física nuclear também. Física quântica ou mecânica quântica, né? Mecânica quântica é o termo mais apropriado. Tá bom? Então, é isso. Só vocês prestarem atenção que vocês conseguem fazer a prova. Não tem mistério. Não tem pegadinha. Olhou a questão, olhou no texto, fez a... respondeu a pergunta corretamente. Não tem nada... nenhum truque, nenhuma querendo enganar o aluno. Será que é essa? Será que é aquela? Não. Não tem mistério. Tá? Estou olhando aqui as questões de novo, da prova, para ver se... Não. 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 Então, é isso, pessoal. Esse aqui é só um vídeo de revisão, né? Essa aula de revisão. Então, é mais rápida. Só para falar como vai ser mais ou menos a prova, os tipos de questões, a matéria, ele vai cair, tá? Quem não tem essa matéria ainda, olha lá os vídeos antigos, né? Eu passei por todos os slides, também dá para até ver por aqui, né? Já que vai estar no YouTube, você pausa, copia aí os slides, o conteúdo dos slides que eu mostrei, o caderno, você consegue fazer a prova. Tá bom? É isso. Até a próxima aula. Boa prova. Todo mundo tirando 100, tá? Tchau.